Música Vai, vai, sem medo de nada Deixa aqui a saudade, minha infelicidade Desespero sem fim Vai, vai viver sua vida Leva meu coração, meu amor a paixão Um pedaço de mim Alô, meu povo Vai começar de novo, galera Eu comecei o vídeo aqui cantando essa música maravilhosa de Zezé de Camargo Luciano A música Vai Embora, que foi lançada em 1993 Isso, né? Então aqui, galera, eu fiz as duas vozes Eu gravei previamente a minha segunda voz E logo em seguida eu cantei junto Fazendo a primeira voz para a minha própria segunda voz, né? Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz Vou gravar aqui ao vivo, na frente de vocês, sem corte nenhum aqui, né? Vou gravar a segunda voz aqui, nesse outro celular Tem gente pergunta Professor, que programa você usa para fazer a gravação, gente? Eu não uso programa nenhum Aqui é tudo sem prim, sem prim, né? Aqui eu gravo nesse celular O áudio que dá a segunda voz Canto em cima Esse celular aqui está ligado em uma caixa via bluetooth Aqui numa caixinha pequenininha, né? Aí o som sai aqui na caixinha e eu canto junto Não tem mistério Aqui é tudo meio jeca, né? Vamos lá Gravando aqui Vai, vai, sem medo de nada Deixa que a saudade Minha infelicidade Desespero sem fim Vai, vai, viver sua vida Leva meu coração Meu amor, a paixão Um pedaço de mim Vamos lá Agora que vamos ver Vamos cantar junto, né? Vai, vai, sem medo de nada Deixa que a saudade Minha infelicidade Desespero sem fim Vai, 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 viver sua vida Leva meu coração Meu amor, a paixão Um pedaço de mim Galera, antes da gente ir para o tema do vídeo Quero falar com você que tem vontade de aprender a fazer segunda voz É claro que aqui no canal sempre dou dicas sobre segunda voz Mas nada melhor do que um curso aprofundado sobre segunda voz Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né? O link desse curso que com certeza vai ajudar você a se aperfeiçoar aí na segunda voz E aprender também algumas técnicas vocais Então, clique no link aqui na descrição E conheça melhor sobre esse curso que eu Eu estou indicando E vocês sabem que aqui, quando eu indico É porque é algo de qualidade, ok? Alô, meu povo Vai começar de novo Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte Veja bem Será que depois dessa polêmica live aí do cabaré do Leonardo e do Eduardo Costa, né? Será que depois dessa live do cabaré Será que existe a possibilidade de ter aí o cabaré 3, né? O DVD cabaré 3 Será que existe a possibilidade de ter aí uma nova turnê do cabaré do Leonardo e do Eduardo Costa juntos, né? Veja bem, galera Deixa eu tentar explicar um negócio para vocês aqui Vamos falar sobre essa questão E também vou tentar explicar aqui sobre a questão, assim Será que existe amizade ainda assim? Aquela amizade como antigamente do Leonardo e do Eduardo Costa, né? Será que existe aquela química, assim, né? Aquela amizade, aquela sintonia de Leonardo e do Eduardo Costa Será que continua do mesmo jeito? Ou será que mudou? Ou tem mudado aí durante o correr dos dias aí? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui Quem me acompanha aqui no canal Sabe que há muito tempo atrás Há muito tempo assim, tipo uns 5 meses atrás Eu fiz um vídeo Uma matéria que eu fiz falando sobre cantores que deveriam apenas cantar, né? E nessa matéria que eu fiz Que eu fiz, aliás, falando sobre cantores que deveriam apenas cantar Eu coloquei também o Eduardo Costa Como um dos cantores que deveriam apenas cantar Galera, é o seguinte Fato é que nessa live aí Essa live do Cabaré, né? Com certeza, é assim Eu percebi algo nessa live Que eu não sei se todos vocês perceberam Mas eu vou falar para vocês aqui O que eu percebi nessa live aí do Cabaré Do Leonardo e do Eduardo Costa Veja bem O que eu percebi nessa live, né? É que o Eduardo Costa Assim, eu estou falando em termos de química Sintonia entre Eduardo Costa e Leonardo Eu percebi, galera Porque vou comparar com os vídeos de show do Cabaré Até mesmo o DVD do Cabaré Que eu assisti Com essa live do Leonardo e do Eduardo Costa O Cabaré da live, né? Então veja bem O que eu percebi foi uma certa assim Não estou falando que eles são Gente, pelo amor de Deus Não estou dizendo aqui Que o Leonardo não é amigo do Eduardo Costa Jamais Isso não tem nada a ver, galera Eu estou falando em termos de sintonia ali no palco, né? Então assim, eu percebi uma certa distância Uma certa distância em termos de comportamento do Leonardo Para o Eduardo Costa, né? Quando eu comentei aqui sobre a live aí do Cabaré Eu falei que eu achei nessa live aí do Cabaré Eu achei o Eduardo Costa muito doidão, sabe? Muito assim, muito fora da casinha, né? Aquele negócio muito agitado Não deixava o Leonardo falar Unimos com vocês Deputados, senadores Nosso presidente Todos vocês Vamos nos unir Eu acho que nessa hora não existe direito Não existe esquerda Não existe centrão Nessa hora existe o povo brasileiro Salvando o povo brasileiro Isso aí E olha, conta com a gente A música sertaneja Presidente, governador Todos vocês Mas eu acho Que falta união de vocês Une aí E conta com a gente Nós estamos com a disposição de vocês Para o que for necessário Pelo menos nesse momento Olha, em algum momento da minha vida, Leonardo Eu quero até aproveitar aqui Arroubar um pouquinho mais de tempo Em algum momento da minha vida Não deixava o Leonardo falar O Leonardo começava a falar Ele cortava no meio Né? Assim, a conversa Entrava no meio do assunto ali do Leonardo E isso, galera Deixa eu falar um negócio para vocês aqui Isso, assim Ao meu ver Isso não compromete jamais A amizade deles, né? Mas você já viu aquela pessoa assim Que chega um amigo Assim, que trabalha junto ali com um amigo Aí de repente A pessoa chega e fala para o amigo assim Olha Não estou dizendo que isso aconteceu não Não, galera Só para vocês entenderem O que eu estou querendo falar A pessoa chega e fala para o amigo assim Ó Somos amigos Mas para negócios Para trabalhar junto não dá, né? E a amizade continua Mas porém Para trabalhar junto não dá O que eu percebi É que pode sim acontecer De Leonardo e Eduardo Costa Continuarem sendo amigos Porque eu tenho certeza Que a amizade deles existe E é uma amizade muito interessante É uma amizade muito legal Porque Eduardo Costa já disse Que sempre foi fã do Leonardo e tal E hoje é amigo do Hidro dele e tal Fato é que teve sim alguns momentos Em que o Leonardo ficou sim incomodado Em relação ao comportamento do Eduardo Costa Nessa live aí do Cabaré, né galera? Teve alguns momentos Mas o momento assim mais conhecido Que ficou mais assim destacado Foi assim um doce, né? Que ficou mais conhecido Assim dos momentos em que o Leonardo Ficou incomodado em relação Ao comportamento do Eduardo Costa Foi aquele momento em que o Eduardo Costa Disse que o William Bonner Mandou um abraço para o apresentador O jornalista William Bonner, né? E ele disse que o Eduardo Costa Disse que o William Bonner Era o melhor jornalista do Brasil Ô Eduardo Costa Faça-me um favor, né? Deixa eu mandar um beijo O William Bonner está assistindo a gente Quem? O William Bonner O melhor jornalista do Brasil Ivete Sangalo Que melhor? O melhor jornalista do Brasil aonde? Um dos melhores Um dos melhores Ah, é Dizer que um cara igual o William Bonner É o melhor jornalista do Brasil Do Brasil não pode ser o melhor jornalista Para você Porque o comportamento assim Do William Bonner como jornalista Está muito longe de ser O melhor jornalista do Brasil, né? Com certeza Nessa aí Eu estou com o Leonardo Porque o Leonardo falou assim Melhor jornalista aonde? Aonde que o William Bonner É o melhor jornalista? Então, galera Também teve aquele episódio lá Que eu não vou aqui frisar Para vocês mais sobre isso Porque, sabe? Eu acho até meio deselegante Eu falar aqui Com as palavras que o Eduardo Costa falou Mas você falou um negócio lá Que o Leonardo ficou bastante incomodado E isso com certeza Deu sim Uma dor de cabeça para o Eduardo Costa A questão que ele falou lá Do filho da Taeme Da do Taeme Tiago e tal Eu não vou nem falar aqui O que ele falou lá Porque, sabe? Não é muito assim Legal eu falar aqui Mas eu vi que na hora O Leonardo ficou assim, sabe? Meio que constrangido, né? Essa é a palavra certa, né? Então, galera O que eu percebi nessa live Com toda certeza Foi um distanciamento sim Do Leonardo para o Eduardo Costa No sentido assim Porque eu nunca tinha visto Nem nos DVDs Nem nos vídeos de shows Eu nunca tinha visto O Leonardo Ficar assim, sabe? Meio que ao contrário do Eduardo Costa Porque o Leonardo Sempre embarcava ali Na onda do Eduardo Costa Toda piada que o Eduardo Costa Fazia O Leonardo Estava aí junto Nessa live Eu percebi Que o Leonardo Não estava mais assim Embarcando assim Na onda do Eduardo Costa Eu percebi Que o Leonardo Estava meio que Assim, meio que um pé atrás Em relação Ao que o Eduardo Costa Estava falando Até porque O Leonardo com certeza Tem acompanhado aí Algumas coisas Que o Eduardo Costa Tem feito Que não foi legal Que o público não aceitou Que o público Não concordou, né? Algumas coisas aí Antes mesmo Dessas lives aí Começarem a acontecerem, né? Então com certeza O Eduardo Costa Já se envolviu em algumas coisas Que eu tenho certeza absoluta Pelo que eu conheço do Leonardo O Leonardo não concordou Como por exemplo Aquela vez que o Eduardo Costa Parou o show E pediu para o segurança Dar um ataca Num cara lá Que estava lá no show Sabe? Isso não foi só uma vez não, viu? Então assim Com certeza Esse tipo de coisa O Leonardo não concorda Eu tenho certeza Que o Leonardo Nunca faria isso E olha que eu acompanho A carreira do Leonardo Desde o Leandro e o Leonardo, né? Então assim O povo confunde muito o Leonardo Deixa eu explicar um negócio Para vocês aqui Sobre o Leonardo As pessoas confundem o Leonardo O povo pensa assim Tem gente que pensa Que pelo fato do Leonardo Ser muito brincalhão Muito piadista Muito cheio de De contar Potocas Essas coisas O povo pensa que o Leonardo É meio bobalhão Vocês estão por fora O Leonardo É assim Uma das carreiras Mais bem cuidadas De cantor sertanejo É a carreira do Leonardo, viu? Tanto é que o Leonardo Está aí Há muito mais tempo Do que o Leonardo Gosta Aí fazendo sucesso E você Não vê o Leonardo Envolvendo assim Sabe Em certo tipo de coisa Que o Eduardo Gosta Se envolve Quase que direto, né? Então assim O povo confunde muito Pelo fato do Leonardo Ser conversador Esses trem E pensa que o Leonardo Vai entrando Em qualquer onda Não O Leonardo É um cara Muito bem assessorado Inclusive Quero aqui Parabenizar Toda a assessoria Do Leonardo Porque a gente percebe Que a carreira do Leonardo A carreira do nosso Ídolo Leonardo É uma carreira Muito bem cuidada Muito bem assessorada, né? Porque galera Não é vantagem Para um cantor Falar igual o Eduardo Costa falou Lá no programa Do Danilo Gentil Ele disse que ele Nunca Tinha Não tem empresário Que é ele mesmo Que é o empresário Gente Eu acho que isso Eu acho que isso não é vantagem Cantor Não falar que não tem empresário Porque eu acho Que o cantor sim Tem que ter empresário Tem que ter assessor Tem que ter Sabe? Porque isso Faz meio que um filtro Na carreira do cantor, né? E o Eduardo Costa Às vezes Por ele não ser Tão bem assessorado, né? Ele às vezes Fala coisas Desnecessárias Como por exemplo Aquela vez Lá no programa Do Danilo Gentil Ele disse, né? Que não gostava muito De moda caipira Mesmo assim Porque essas modas Isso são palavras Do Eduardo Costa Tá aí no Youtube Se você não acreditar Pode pesquisar no Youtube Isso é ver O Eduardo Costa Falando que não gosta Muito de música caipira Porque a música caipira Fala só da terra O tempo inteiro E tal Que fala da terra Que não sei o que Ô Eduardo Costa Isso é um cantor setanejo Para falar que não gosta De música caipira Sinceramente, sabe? Então assim Eu sou fã do Eduardo Costa Mas como já falei As pessoas confundem, né? Porque eu falo Que eu sou fã E estou aqui criticando As atitudes do cara Mas fã, galera Fã é aquele Que quer ver o cantor bem Eu não queria estar aqui Comentando essas coisas Do Eduardo Costa Não Eu queria estar aqui Sabe? Como eu faço Com os cantores Que fazem as coisas certas Eu chego aqui E elogio mesmo E falo E falo E mostro Como sempre mostrei Aqui no canal A musicalidade do Eduardo Costa Que é perfeita Para mim É um dos melhores cantores Setanejos Que já surgiu aí Dos anos 2000 para cá Então assim Mas é uma pena Eu tenho que falar isso aqui Mas é verdade Galera Aí o cara O Eduardo Costa Depois vai lá chorar E falar que vai parar de cantar Esse negócio de falar De parar de cantar Aí Isso aí Eu não acredito Que Eduardo Costa Vai parar de cantar Não acredito Sabe? Você já viu Aqueles meninos Sabe aqueles meninos Que faz uma coisa errada Aí Para fazer drama Para não apanhar Aí ele Ele fala Que nunca mais Vai fazer aquilo Aí ele Fica sem comer Para chamar a atenção Aquela coisa Então assim Eu percebo que o Eduardo Costa Ele está fazendo isso aí Para desviar As bobeiras Que ele fez Para desviar O foco Das bobeiras Que ele fez Para O Eduardo Costa Vai parar de cantar Não estou falando Que é isso Estou só dizendo Para vocês aqui O que eu acho O que eu acho É que o Eduardo Costa Não vai parar de cantar E que esse negócio aí De ele falar Que vai parar de cantar O que tem de cantor Que já falou Que vai parar de cantar Meu amigo O que tem de cantor Que falou Que ia parar de cantar E não parou O Leonardo mesmo Já falou Não sei quantas vezes Que ele ia parar de cantar E não parou Gustavo Lima Já falou Que ia parar de cantar E não parou Eduardo Costa Agora fala Que vai parar de cantar E não vai parar Galera Não sei se vocês lembram Quando o Gustavo Lima Falou Que ia parar de cantar E não parou O Leonardo também Falou Que ia parar E não parou Graças a Deus Não parou Porque a música Sertaneja Precisa De um mito igual o Leonardo, o Eduardo Gossa também igual eu falei pra ele falei aqui no canal, falei, né, que aqui eu falo porque eu tenho certeza que ele assiste meus vídeos aqui o Eduardo Gossa, você não tem que parar de cantar você tem que parar de falar o que não deve, só isso o Brasil ama você, cara como cantor, o Brasil gosta das suas músicas eu aprendi a gostar do seu trabalho né, mas assim então galera, pra finalizar aqui esse assunto olha, veja bem, eu acho assim que pra ter uma uma turnê do Cabaré 3 ter um DVD do Cabaré 3, eu acho muito improvável, não tô dizendo que é impossível mas eu acho muito improvável porque galera, a gente ali nessa live eu percebi que não tem mais, assim, aquela química, né que tinha, eu tô falando na química no sentido de sintonia entre eles sabe, porque eu nunca tinha visto o Leonardo meio que repreender o Eduardo Gossa, porque assim é lógico, o Leonardo é um cara muito educado né, então eu jamais ia chamar a atenção do Eduardo Gossa ali, mas as expressões da gente falam muito mais do que palavras né galera, as reações da gente falam muito mais do que se a gente tivesse falado com palavras e pela reação do Leonardo eu percebi meio que uma reprovação do Leonardo meio que uma reprovação não, de verdade uma reprovação do Leonardo em algumas atitudes do Leonardo Gossa nessa live, então eu acho muito improvável assim ter um Cabaré 3, tomara que tenha, né tomara, mas eu acho muito improvável improvável aliás, em relação assim por falta de sintonia, porque nessa live eu percebi de todo meu coração, não tô falando isso aqui sabe, por maldade até porque eu sou fã dos dois mas eu percebi sim, infelizmente eu percebi que o Leonardo estava meio que reprovando algumas atitudes do Eduardo Gossa e isso não fica legal e isso não é bom, sabe, pra porque a música, ela tem que ter a dupla, o cantor, enfim os dois ali no palco, tem que ter sintonia em tudo aí um faz a brincadeira e o outro já sabe, um fala uma coisa o outro já reprova e tem que reprovar mesmo porque tudo que o Leonardo reprovou ali, eu percebi que realmente tinha que reprovar mesmo então, galera, é isso que eu tinha que falar pra vocês fiquem todos com Deus e até mais